Olá, aqui é o Victor Palandes e nesse vídeo vamos analisar os whey protein da MuscleTech, tá? Abri aqui o site da GNCN Suplementos, a gente vai ter noção de preço pra gente analisar o custo-benefício e se vale a pena ou não pra você. Bora lá! Então, tamo aqui com esse primeiro que é o Nitrotec Whey Gold, tá? 1kg, 250 reais, ou seja, olhando o preço já posso dizer pra você que não vale. A gente tem opções muito melhores, custo-benefício muito melhor no mercado porque é importado, querendo ou não, não é culpa deles que é mais caro, né? Você vai ter aqui uma taxação, importação, margem de lucro, um monte de coisa que vai deixar o whey meio mais caro. E não é porque é importado que ele é melhor que os nacionais, tá bom? A gente faz ótimos whey que eu tenho aqui no Brasil. Então, a embalagem é linda pra caramba, mas assim, não vai trazer nenhum resultado oeste do que a embalagem feia que você vai comprar de qualquer outra marca. Mas vamos analisar a tabela. Tabela aqui, ó, a gente tem uma porção de 33 gramas, tá? Você tem 2 gramas de carbo, ou seja, pouco carbo, tá certinho. 24 gramas de proteína, ou seja, bom. Assim, bom, não é nada uau, não é o ideal, mas assim, tá bom, não é ruim, ok? E gordura também tá dentro do esperado. Então, é um whey protein bom. Mas, bom, por 250 reais não compensa, né? Então, eu acho que não vale a pena. A gente tem também o whey protein plus isolate, tá? Ele vem 2 quilos, quase 3, mas 700 reais. Mano, gastar 700 reais num whey pra 3 quilos. Por exemplo, 3 quilos do Growth dá 8,16,24, 240 reais 3 quilos da Growth. Aqui, 3 quilos dá 700 reais, mais de 700. Então, não compensa pelo custo-benefício. Mas olhando aqui a porção, ó, 41 gramas a porção, 3 gramas de carbo, beleza, pouquinho o carbo. A proteína, 30 gramas também não é o ideal. O ideal seria que aqui tivesse uns 32, 33, 31 vai, 31 já seria melhor. Então, assim, 30 tá ali, no limite, né? Ok, a gente aceita. Não é o ideal, mas tá bom, não é ruim. E gordura também tá aceitável. Então, assim, é proteína isolada, com hidrolisada. Mas se a gente for analisar a tabela, deveria ter uma concentração maior. Porque o hidrolisado e isolado, eles sempre costumam ter uma tabela melhor que o concentrado. Mas não é isso que a gente vê aqui. Então, eu não acho que é um whey assim tão bom, ainda mais pra valer todo esse preço, tá? A gente tem também o Ultra Pure Whey Isolate deles, que é 900 reais, ou 900 gramas, e é 260 reais também. Caríssimo, caríssimo. Aqui, zero carboidrato, zero gordura e 25 gramas de proteína. Aí sim, uma concentração mais alta, uma concentração melhor. Mas também não compensa o preço, né? Ainda mais porque é isolado. Isolado só compensa pra quem é intolerante ou alérgico à lactose, tá? Então, pra grande maioria das pessoas, assim, que não tem problema nenhum, tipo a gente, eu, você, eu acho que você não tem, né? Problema com lactose. Se você tiver, usa o isolado. Se você não tiver, não usa o isolado. Não compensa a diferença de preço. A tabela dele é melhor que o do concentrado? É. Mas não vale a diferença de valor. E, por fim, a gente tem o Premium Whey, que esse daqui é mais em conta, ó. Dois quilos, 270 reais. Ou seja, você tá pagando 130 por quilo. Aí já fica mais aceitável. Só que a tabela dele, olha só, a tabela dele não é das melhores. Tem bastante carboidrato até, se a gente for analisar aqui. A proteína, a gente tem aqui uma concentração, se a gente for fazer um cálculo rápido, uma concentração de uns 50, de uns 50%. Então, a cada 50 gramas de Whey Protein, a gente tem aí uns, é, dá uma faixa de uns 50 e poucos. Tem que ser uns 80%, né? Pra ser um Whey Protein bom, concentrado. 80%. A cada 100 gramas de proteína, 80 gramas de Whey. E, nesse caso, a gente não tem isso aqui. Então, ele ainda é muito caro pelo que ele entrega. A gente consegue o Whey com essa qualidade mais baixa por um preço muito mais em conta. Coisa de 60, 70 reais, né? Então, não vale a pena. Ou seja, a MuscleTech, ela tem nome. Ela lá fora é muito forte, mas quando você teste pro Brasil, paga importação, o custo do dólar, tudo mais, ela não compensa. E a tabela dela também não é nada UAU. UAU dela mesmo é embalagem. A embalagem é linda pra caramba, né? Mas a questão que tem dentro dela mesmo, o pó ali, não é muito UAU, tá bom? Então, meu veredito é foque em outras marcas mais baratas, com uma tabela boa pra caramba. A gente tem a Growth, a gente tem diversas outras opções aí muito legais na nossa playlist que você pode estar assistindo. Qualquer coisa, só chamar. Um forte abraço e eu te espero no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.